O que é o Instagram? 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 O nosso time vem de uma crescente nesse ano. O Paranaense foi uma prova disso. A gente começou mal, terminamos bem. E se hoje todo mundo notar a postura do nosso time dentro de campo é muito diferente. O nosso time joga futebol bem ofensivo. O trabalho do Pachequinho está sendo muito bom. Então, temos que dar continuidade com os pés no chão e tenho certeza que a gente vai chegar muito longe. O teu contrato está até o final do ano, né? A gente sabe que Curitiba tem prioridade na compra, preferência na compra de 50%, mas essa já passa a ser a maior preocupação da torcida nesse momento. E você, o que é que pensa nesse momento? Já pensa em renovar com Curitiba? Pensa só em terminar o ano? O que é que passa pela tua cabeça? Cara, eu não vou falar de renovação de contrato agora, né? Pra mim, pra mim, pra mim mostrar o meu trabalho lá dentro. E o Desenho, você estava comentando sobre a torcida, né? Um pouquinho sobre a renovação do contrato. Como que é pra você? Tá sendo elogiado, Série A, o time tá bem? Pessoalmente, o que você tá sentindo nesse momento? Ah, eu fico muito feliz, né? Primeira Série A que eu tô jogando, terceiro jogo que eu joguei aí. Fico muito feliz pelo carinho dos torcedores, de todo mundo. Isso mostra o bom trabalho que eu venho fazendo dentro de campo, mas também agradecer meus companheiros pela confiança de todos, pela confiança do Pacheco, da diretoria, que tá sempre conversando com a gente, sabe? Sempre dando confiança, isso que é o mais importante, o grupo fechado, o grupo unido. É assim que todos sobressai dentro de campo. Matheus, o Coxa estabeleceu ali uma meta de pontos, né, pra largar bem nesse brasileiro. Contando com o Atlitiba agora, nos próximos cinco jogos, quatro são no Couto Pereira, né? Já foi passado isso pra vocês, dessa sequência caseira, da importância que pode ter, né, pra realmente largar agora muito bem no brasileiro? Sim, já foi conversado já isso. Eu acho que depende de nós aqui dentro de casa, né, cara? Como eu falei, a gente vem numa crescente e esse ano aqui o Curitiba espera ir melhor do que o ano passado, bem melhor. E tenho certeza que dessa forma que nós estamos jogando, a gente vai conseguir os nossos objetivos. O Couto Pereira pode ajudar? Sim, com certeza. Acho que nós estamos diante de nossa torcida, né, a torcida é bem confiante. Acho que é continuar dessa forma. A gente tá com os pés no chão, claro, que a gente não tem que ter uma responsabilidade grande, não. A gente não tem que ter responsabilidade nenhuma. Tem responsabilidade de jogar, de mostrar o nosso trabalho. É essa a nossa meta. E tenho certeza que com os pés no chão, a gente vai chegar lá. O Atlético joga na quarta, jogo decisivo na Copa do Brasil, enquanto o Coxa tem a semana cheia. E o Atlético ainda não ganhou no brasileiro. Eu não vou falar em favoritismo, né, porque é clássico, mas... Mas você acredita que o Coxa tem alguma vantagem na questão física e mental por esses aspectos? Ah, cara... É que nem você falou, a Atletiva é difícil de falar sobre favoritismo. O nosso time tá vindo num momento bom, cara. Como eu disse, a gente tá jogando dentro de casa, junto com a nossa torcida. É a nossa obrigação ganhar o jogo. Independente de Atletivo ou não, independente do momento que eles estão jogando Libertadores. A nossa obrigação é ganhar dentro de casa. Ricardo Zanon, você falou há pouco ali a respeito... Na verdade, não quis falar a respeito de neurorenovação, a gente até entende. Mas você tá se sentindo bem aqui no Curitiba até... Você tem o interesse de ficar aqui mais tempo? Cara, eu tô muito feliz aqui. Muito, muito feliz mesmo. Me acolheram muito bem aqui dentro. E eu tive uma oportunidade na minha vida. E Deus tá realizando meus sonhos de jogar uma Série A. E tá vivendo um momento tão bom assim. É muito importante pra mim. Acho que... Sobre a inovação, cara... Eu não quero falar sobre isso agora, né? Eu tô... Eu tô bem tranquilo sobre isso aí. Quero continuar focado, cara. Então, eu vou deixar a diretoria, meus empresários, resolver sobre isso. Não tô preocupado com isso agora, não. Tô preocupado em ajudar o Curitiba no Campeonato Brasileiro. Que é a minha meta. Deusani, já dá pra ter uma ideia do nível técnico do Campeonato Brasileiro. O teu primeiro Campeonato Brasileiro da Série A, você fez um excelente jogo contra o Santos. Um ótimo segundo tempo também contra o Vitória, né? Primeiro tempo, o time todo tava ainda um pouco meio amarrado, assim. Mas já dá pra ter uma ideia, realmente, dessa... Do nível técnico da Série A. Puxa vida, nem se compara, né? É muito bom jogar Série A, cara. Caramba! Muita... Dão bastante liberdade pra você jogar. Cara, é diferente, cara. Não tem como explicar. É diferente. Série A é diferente. E quem não jogou... E pra quem vai jogar ainda... Vai amar jogar Série A. Como que vai ser nessa quarta-feira aí, Galdesani? Como que vai ser, né? O Atlético joga contra o Santa Cruz. Vocês estão aí esperando o Atlético. Vai dar pra dar uma olhadinha ali no jogo da Copa do Brasil? Quem sabe secar um pouquinho? Fazer o rival chegar no Clássico um pouquinho mais pressionado? Cara, a gente sempre vê, né? Os jogos têm que ver, né? O adversário que a gente vai jogar. A postura deles dentro de campo. Ah, cara. Ali tem... Ali é trabalhadores, né, cara? Eu desejo o bem pra todos. Quero que todos vençam. Acho que nós temos que chegar aqui sábado e ganhar deles. Independente de Copa do Brasil ou não, nós temos que ganhar deles. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.